Se eu te conheço bem, a essa hora já tá na cama de fone Tô sofrendo aqui também, olhando as fotos no telefone Mas foto não me beija, foto não me esquenta Quando eu danço, uma dor aumenta De que adianta ouvir sua voz em gravação Se não dá pra sentir sua respiração Tô chorando, tô sofrendo, tô sentindo falta Tô aqui me perguntando quando a gente volta Sem você aqui eu tô sem paz Hoje a saudade me pegou demais Tô chorando, tô sofrendo, tô sentindo falta Tô aqui me perguntando quando a gente volta Sem você aqui eu tô sem paz Hoje a saudade me pegou demais Hoje a saudade me pegou demais Se eu te conheço bem A essa hora já tá na cama de fone Tô sofrendo aqui também Olhando as fotos no telefone Mas foto não me veja, foto não me esquenta Quando eu danço naturalmente De que adianta ouvir sua voz em gravação Se não dá pra sentir sua respiração Tô chorando, tô sofrendo, tô sentindo falta Tô aqui me perguntando quando a gente volta Sem você aqui eu tô sem paz Hoje a saudade me pegou demais Tô chorando, tô sofrendo, tô sentindo falta Tô aqui me perguntando quando a gente volta Sem você aqui eu tô sem paz Hoje a saudade me pegou demais Tô chorando, tô sentindo falta Tô sofrendo, tô sentindo falta Tô sofrendo, tô sentindo falta Quando a gente volta Sem você aqui eu tô sem paz Hoje a saudade me pegou demais Hoje a saudade me pegou demais Hoje a saudade me pegou demais